A simbologia do bate-cabelo é uma coisa de resistência. O bate-cabelo surgiu aqui no Brasil com a drag queen Marcia Pantera. Hoje em dia, as famosas drag queens do RuPaul's Drag Race que estão pegando a nossa cultura e levando pra fora. Então, as drag queens do Brasil com o bate-cabelo, com a performance, são referências mundiais. Então, o bate-cabelo é uma marca nossa. E uma drag queen brasileira, negra, Marcia Pantera, que inventou. O bate-cabelo, acho que tem toda uma história, tem todo um fundamento. Pra mim, foi uma atitude de eu mostrar o quanto eu existia na cena. Que eu comecei fazendo show como Britney Spears, como cover da Britney. E eu acho que pra mim, faltava alguma coisa a mais no meu trabalho. Eu acho que o bate-cabelo, ele traz isso. Ele traz essa atitude, esse empoderamento de você mostrar pras pessoas que você tá ali. Eu acho que é uma atitude muito forte. E tem que ter muita força também pra bater cabelo. É, eu acho que é o que resume tudo. Porque você precisa de força pra você seguir em frente. Você precisa de força pra você resistir. E você precisa de força pra você bater seu cabelo. Então, é a palavra que resume tudo. Força. Primeira vez que eu fui a uma balada, eu na beira do palco, assim, extasiada, olhando. E meus amigos, ai, o que você tá olhando ali? Ai, é só um bando de pessoas fazendo show, menino vestido de mulher e tal. E eu, não, isso é arte, isso é lindo, eu quero fazer isso. Eu sempre gostei de me apresentar, eu sempre gostei de estar nos holofotes, mas eu não me imaginava colocando salto, colocando calcinha. Desde criança eu já dançava, eu fazia jazz e balé. E essa coisa do palco sempre me atraiu. Dançar e estar em frente às pessoas, ser aplaudida, fazer a arte, expressar uma música que eu gosto, isso sempre me atraiu. E teve um concurso lá no centro do Imbu, numa boate pequena que tinha lá. E o pessoal, ai, já que você bate cabelo na pista, curtindo, por que você não se monta e faz eu, ai, eu não. Eu sou formada em dança, eu danço desde os meus seis anos. Então, eu sempre ia pra balada mais pra dançar, pra curtir e tal. E quando eu fui pro Clube Z, eu comecei a dançar em cima do queijinho e eu era paga pra dançar, pra, tipo, meio que animar o evento. E aí as pessoas começaram, não, você tem que virar drag, você tem que fazer shows de drag, você tem que se inscrever num concurso, você precisa disso. E eu me inscrevi no Drag Túnel. Aí teve esse concurso, eu acabei me inscrevendo no concurso, fiquei em segundo lugar, no meu primeiro show no concurso, eu fiquei em segundo lugar. E desde aí foi a Brunessa. Eu parei e pensei, eu falei, gente, eu não me identifico como menino. Eu acho que eu tô anulando uma coisa dentro de mim. Até mesmo porque eu chegava em casa maquiada, depois do show, e o ato de tirar a maquiagem e, entre aças, voltar a ser menino, era algo que tava me frustrando. Eu não via a hora de chegar, tipo, 8 horas, 9 horas da noite pra eu começar a tomar banho, começar todos os processos de maquiagem pra eu sair. E quando eu chegava, eu não queria tirar aquela maquiagem. Já teve vez de eu chegar e dormir maquiada, porque eu queria viver aquilo. A minha transição de gênero foi da seguinte forma, eu comecei me montando. Eu sempre gostei dessa coisa de extravagância, maquiagem, cabelão, unha, coisas ditas femininas. E eu comecei nos shows e eu trabalhava durante o dia com telemarketing. Só que eu cheguei num momento que eu não me via mais como menino. Pra mim, tipo, era gay, gay, gays, lésbicas e travesti só. E eu tinha muito medo de travesti, então... Isso também me bloqueava um pouco. Eu ficava, nossa, eu não quero ser aquilo ali. Eu não quero ser aquela lá que tá pegando, batendo em alguém, que não sei o quê. Porque na época eu não entendia a marginalização da pessoa trans e travesti que trabalha na rua. Eu acho que a diferença entre uma drag e uma trans tá no que vem por trás disso tudo, que é a pessoa. Tem muita gente que separa, ah, você é transexual, você não pode ser drag queen. Drag queen é uma personagem. Então não pode ser homem, mulher, quem quiser travesti, transexual, gay. Quem quiser fazer, pode fazer drag queen, gente, fica à vontade. Transexual não é um personagem, é um estilo de vida, é sua vida. É o que você escolhe pra si. Então é bem diferente. Eu sou trans e sou drag queen, porque drag queen pra mim é uma arte, não é um ser, assim, normal, entendeu? É um personagem. Eu até brinco com os meus amigos. Eu tive que me assumir três vezes. A primeira, como gay, a forma que eu me encontrava, que eu me entendia na época. Depois eu tive que assumir pra minha família que eu me montava como drag queen, e foi todo aquele rebuliço. E depois de um tempo, eu me assumi, eu me encontrei e me assumi como trans. Uma, quatro, três, dois, um, vai! Na casa da minha avó, a gente acabou conversando. E eu falei pra ela, eu falei, vó, eu não sei como que você vai aceitar isso, mas eu preciso falar. Ah, eu sou trans, ela olhou assim, ela falou, tá, mas só você não percebeu que você tá uma menina. Quando eu decidi colocar minha prótese, que eu acho que é a grande mudança, né? Eu paguei o médico, fiz tudo, fui lá, eu falei um dia só antes, meu pai queria colocar peso. Se ele falasse não, eu estaria ferrada. Eu ia ter que deixar o dinheiro lá e tudo. Mas foi super tranquila, tipo assim, meu pai falou assim, não, vai ser feliz. A minha família sempre foi incrível comigo. Eu não tenho do que reclamar, sou uma pessoa abençoada, minha família, meus amigos. Hoje eu não digo que eu sei separar muito bem, mas eu sei muito mais viver feliz como Melissa do que antes que eu me escondia atrás de um personagem da Estriperela pra ser feliz. Ser uma mulher trans negra no Brasil não é fácil. Cada dia é uma batalha realmente. Eu tive uma briga com uma lésbica dentro de um banheiro do shopping, justamente porque ela viu entrando, ela simplesmente falou assim, eu não sabia o que era banheiro masculino. Olha, a diferença pra mim de ser trans no Brasil e ser trans na Alemanha, é que lá eu me sinto um ser humano. O que mais pega pra mim aqui no Brasil é o fato de ser trans, nem tanto ser negra. Eu sofro sempre preconceito por ser negra, mas eu sinto mais por ser trans. Eu nunca fui xingada, nunca fui agredida na rua, no país, aqui em Brasil, nada. Nem em Portugal eu fui xingada, nem tudo metrô. Uma pessoa me abordou, me pediu um cigarro, eu falei, olha, eu não tenho. Aí ele falou assim, só podia ser um traveco mesmo. Só que daí pra parar pra pensar, foi lá em Portugal, mas infelizmente era um brasileiro. Então, aí eu parei pra pensar assim, ó, tá vendo, brasileiro, não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, é a educação que rege tudo. Quando você é uma pessoa LGBT, que nasce e cresce numa comunidade perigosa, que na época que eu nasci, eu cresci, era perigoso lá. Quando você nasce numa comunidade, ou você baixa de frente, ou você recua e sai de lá. Teve um momento que o Brasil já não tava mais satisfatório, porque foi logo após minha transição. Eu não tava me sentindo segura, eu não tava me sentindo feliz porque eu não tava me sentindo aceita. E eu já tava 12 anos trabalhando no Brasil, eu já via que eu tinha alcançado um patamar muito bom, graças a Deus, assim, de trabalho, de conhecida, de fama, na noite. E aí eu falei, não, eu preciso voar mais alto pra eu me sentir viva de novo. Se eu voltaria a morar no Brasil, sim, com certeza, é meu país, eu amo meu país, por mais que no momento não seja o lugar que me aceite melhor, que eu me sinta tão bem como eu me sentia antigamente. Mas é a minha cultura, é o meu sangue, é a minha terra. Eu tive a sorte do meu primeiro show, eu tinha acabado de ser mandado embora de um emprego, então eu tinha dinheiro pra ir na casa de uma drag, alugar uma produção, tudo. Só que depois, quando acabou esse dinheiro, eu falei assim, gente, agora? Por sorte, eu conheci pessoas que faziam roupa ou que me deram dica, falaram, ai, você vai aqui em tal lugar, você compra isso, você compra em tal lugar, isso. Por causa do carnaval, por causa dessa cultura da arte, de entretenimento, tudo, no Brasil se torna mais barato você ter, fazer as suas produções. O que eu digo pras meninas, primeiro de tudo, se entenda, não tenha medo de ser quem você é. Eu sei que o mundo tá bem difícil. Quando você começa, você começa muito fã de alguém, muito fã do trabalho de alguém, e nós vamos depois nos lapidando e nos moldando conforme a nossa realidade, né? A gente já tá lutando até hoje, se a gente parar no meio do caminho ou deixar de fazer alguma coisa porque alguém tá falando alguma coisa ou porque não gostam do que você faz, a gente não vai viver. Siga seus sonhos, faça o que te faz bem, não se importe com a opinião dos outros. É possível viver disso, eu vivo. Não é fácil nem difícil. É como qualquer outra profissão. Até hoje, eu já tenho 12 anos de carreira, eu ainda me divirto, ainda tenho o nervosismo de entrar no palco, e se eu não sinto aquele nervosismo, parece que não valeu. Eu sempre sinto. É muito gostoso. E eu estou falando isso como uma pessoa que começou a fazer sua drag no meio de uma comunidade, que é o Capão Redondo. Então, assim, se eu conseguir, muita gente pode conseguir também, né? E é isso. E é isso.